Apesar de tudo, Scorpius Rex foi a primeira híbrida criada e muitos até hoje dizem que o visual dela é extremamente feio e que bem estranho, mas é possivelmente eles não entenderam o contexto. Primeiro, a Scorpius Rex era para ser feia pelo simples fato que ela foi criada e foi meio que uma falha, o projeto foi uma falha para ela ter nascido com deformação e ter nascido com uma mente fragmentada. As duas maiores predadoras da ilha, a Scorpius Rex e a Indominus Rex, mostraram para Armin serem as predadoras supremas e muitos podem falar que o Indoraptor é um ótimo caçador, muito mais inteligente e tal, mas ele mostrou poucas habilidades e também não mostrou muitos feitos no próprio filme dele. Já Indominus Rex, Scorpius Rex mostraram ser bem mais capazes de mostrar seu potencial. A Scorpius Rex mostrou que é resistente em força bruta, uma força de mordida entanto, além das suas habilidades do veneno, garras afiadas e além de tudo uma velocidade até que rápida e uma certa inteligência que muitos até hoje não entenderam. Na verdade, a Scorpius Rex é sim inteligente, mas pelo fato de sua mente ser fragmentada, ela às vezes perde um pouco a consciência e o instinto dela domina. Ou seja, às vezes ela tem sim inteligência e o que atrapalha é a sua mente meio que fragmentada, machucada e isso faz que ela perca todas as suas habilidades no quesito inteligência e por isso pode se tornar uma fraqueza. Mas, além disso, ela mostrou ser feroz, rápida, inteligente e voraz, caçar várias presas de diversos tamanhos. Seus espinhos é muito perigoso, pelo simples fato de envenenar e machucar cada dinossauro da ilha. A Indominus Rex mostrou ser uma predadora gigante, voraz e que nos foi apresentada pela primeira vez em 2015 no filme Jurassic World. Apesar disso tudo, a Indominus Rex sempre foi a atração principal, foi criada para ser uma atração, assim como a Scorpius Rex. O que difere delas é que a Indominus Rex é nada mais e nada menos do que uma versão atualizada da Scorpius. Pelo simples fato de que a Scorpius foi um projeto que não deu muito certo, nasceu com uma deformidade. A Indominus Rex nasceu com habilidades demais e isso fez que ela se tornasse até mesmo perigosa demais. Mas, as Scorpius Rex e a Indominus Rex mostraram ser mais vorazes e predadoras supremas do reino da ilha. Eu particularmente, apesar de muitos dizerem que a Indominus Rex é a mais forte, não podemos negar que se ambas as duas se juntassem, as duas iam causar o terror. Oh! Tchau.